Tem alguém, mano, como eu falei antes. Só isso. Com poucas ideias. Amei. Eu puxei já sou redorado. Bem build. Nossa, eu adoro nascer desse lado. Bo jogo. Eu tô com a... Bora. Que que... Merdeu. Tô dentro da... Tenjin 7 e 4, tá? Ó, calma, calma, calma. Tem um 3G muito fodido desse lado aqui no 7 e 8, tá? Tá, então vamo focar esse 3G então. 2 no 7 e 1 no 5 e 5. Ele me viu, me viu, me viu, me viu. Tá, tô indo por 6 já. Eu tô passando por 3 também. Comigo eu tô indo meio. Meu caveiro já, ô, sorry. Tá. Dá um E aqui no meio. Tô indo lá por 3, tá? Tá. Bora pegar esse G aqui. Acertei 3. Ah, ok. Mano. Ele vem meio, ele vem meio. Mano, 3 deadzone total, tá? Tem nada aqui, nada. Foi no Stanley. Caramba, 3G. É um quadriginho aqui, tá? Calma. Eu tava em Chase também, mano. Tô indo pro check. Ele chutou no 5, tá? Ele chutou. Tá indo atrás de vocês, eu coloquei caixinha no 5, tá? Tá, eu vou tentar me curar aqui no check. Tá em mim, ele tá em mim. Tá em mim, ele tá em mim. Eu tô no 3, tá 30 já, tá? Tá. Eu cliquei no G, ele deu mais 20. Caramba, não sei se eu pego um, se eu subo. Ah, mano. É, sobe. Deixa eu aqui sozinho. Tô passando pro outro lado. Cai, fala. Então nem vou subir. Veio 3 em mim. Peguei um aqui. Chutou meu gen do 3. Tomei hit. Vou manter ele aqui desse lado, tá? Ah, me guio. Vou me curar. Tá vendo aqui, sim. Aham, tá indo aí. Quadriginho pra main, tá? Aham, tá indo aí. Explode você. Quer resistir ou gente? Tô me curando, pode passar pra você. Cara, eu vou aproveitar que... Agitation, tá? Não tá 30. 40 por aí. Eu pego um. Vai botar no 8. Vocês tem que jogar com 3 pessoas no lado da main build. Eu deixo aqui sozinho, sim. Tá. Vou salvar, tá? Ele me viu. Tem certeza? Eu posso ativar o DL e tem um BT. Pode salvar, pode vir. Tô dando W. Tá meio hit. Hum, ele volta, mas eu salvo. Dá pra salvar, dá pra salvar. Dá pra salvar. Eu vou forçar o 4 aqui, né? Será que ele vem pra mim ou pra você? Vai jogar pelo turno. Vai jogar pelo turno. Pelo turno. Sim. Tem BT, dá pra você chegar muito. Tem, tem. Pode insetar, Caveira. 4. 4 em cima. Tá. Tô me resetando, vou pegar duplo. Tem uma dessa. Nice. Pro lado da check 1 aí, tá forte de palito. Vai ficar por aqui, Stun? Ô gente, sim. Tava bem prestado, esquece. Ó, só vai, só vai, só vai, só vai. Fiquei pré-livido, já. Vou te ajudar aqui por causa do quadril. Pera, give o Stanley, give o Stanley. Meio do mapa, meio do mapa. Stanley, eu consigo te resetar com o Botanic. Ele tá no 5, parece que vai 6 ou não. Aí você já... Dá pra você trocar com ele. Sim, 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 exato. É, chutou 5, tá indo... Tá vindo 4 pro meu gente do Caveira. Pode ficar de boa isso. Tá indo pro 8, Caveira. Tá, se pode, sabe de mim. Tá, eu tô aqui pra pegar o gente. Ele chutou só o... 4? Chutou só o 5, 8. Tá comigo, tá? Uhum. Avisa se for cair. Tô no 5, 8 aqui. Ele tá dando W3, meu. Avisa se for cair. Aham. Cai, 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 cai. Tá 60 ou 4 cima aqui, irmão. Será que sai em dupla? Ah, você não vai te seguir, né? O meu tá 40, velho. 80. Talvez ele pare o game. Vai por onde, Caveira? Ah, aí no meio. Próximo... Em frente ao meio. Hum, ele para o game. Eu consigo fazer insta-save, velho. Tá. Eu vou acampar esse pallet pra ele voltar pro Caveira. Sai no game? Tô fazendo game. Sim. Tô com isso aí agora. Tá. Ele vai querer chutar o game. Vou salvar, vou salvar. Voltou agora. Não chutou. Voltei já. Tá. Ele veio pro... Pro game mesmo. Eu consigo me curar, tá? Cara, eu vou ficar aqui, tá? Uhum. Porque daí ele é obrigado a comentar. Ele cura 9 e fuma. Quando você... Ah, tá. 3. Tô indo aí. Chega a gente se resetar depois. Tô indo só dando W pra check. Deixa eu resetar. Hum, give one. Não consigo me resetar mais. Eu vou resetar o Caveira e passar desse lado. Tá. Ficou 80, olha lá, se der pra clicar. Não, não. Ele vai campar. Vou esperar você se resetar e ficar safe, tá? Consegue resetar o Sury? Consegue resetar o Sury? Sim, eu tô... Tô indo pra você. Tô 80 já. Eu não tenho info dele, mano. Tá 30 ou 3 aqui. Tá vendo pro mapa? Tá, tá. Peguei 9. Tô 9 e fuma. Confira o game do 1 aqui. Me viu, me viu meu scratch. Tá vendo em mim, eu acho. Tá vendo em mim. Voltou, eu acho. É, subiu. Eu vou descer mapa de volta, tá? Tá. Tô 9, tá? Sim. Eu tô voltando pro 7. Cuidado que a gente pode te ver, Caveira. Mas tá sem dash... Cliquei no 7. 40. Ele pegou info quando... Avisa skill check se ele vai pegar em futuro. Tá desse... Tá desse lado aqui. Skill check. É, pegou info do Sury no Gen. Foi meio do mapa agora. Aham. Sim, ele vai vir pra mim, mas eu tenho sprint. Talvez eu não tome hit. Tá 40 no 9, tá? Pode ser o Gen. Tá de boa. Vai chutar o Gen. Tem mais um Gen no 1, tá, Caveira? Tá. Eu vou ficar aqui. Tá indo o 8. Tá indo o 8. É... Eu tô me mostrando pra ele. Parece que vai 9. 9, 9, 9. Eu dei pré livre do Gen. Vou pegar a dupla com o Stanley aqui. Cuidado que ele pode voltar, não. Eu não tomo hit. Tô com ele no mazol do 9 aqui. Tomei hit. Tô indo pro 6 com ele. Tá. 80. Ahn... Tá comitando, aparentemente. Peguei o Gen do 1. Se ele comitar, ele perde o 3G ainda. Ahn, give up, give up. 7, 7, 7, 7. Sim, veio ficou 80. Eu vou me curar 3, tá? Foi pistão ali. Eu vou tentar me stealthar aqui. Será que dá bom? Eu acho que dá bom pra caralho. Eu vou pro 1. Sim, tá. Ele... Talvez te hit. Tô me resetando 3. Peguei o Gen. Voltou o Stanley. Voltou o Insta. Eu tô aqui no Insta. Acho que ele não me ouviu. Aqui é outro Gen. Vai visitar o Gen. Cara, ele não me ouviu. Eu tô aqui no Gen ainda. Você pega esse Gen e eu vou descendo. Ok, ok. Tá me procurando aqui no 4. Tá aqui ainda, cara. Você quer reset, Stanley? Ah, você curou. Tá, tá, tá. Tô curando aqui ainda. Eu tô indo pro Gen do 9, tá? Eu tô indo pro 9 também. Caveira, força o 5. Ele tá aqui. Ah, tá, tá. Eu força o 5, eu força o 5. Pode 9, pode 9. Foi pro 9, foi pro 9. Cliquei no Gen. Peguei o Gen do 5. 80, cara. Tô meio hit. Cara, eu vou tentar cair no cantinho daqui. Isso que o check, tá? Talvez ele te give. Give-o, give-o, give-o. Caveira, vem Toro que eu te reseto com o Botanic. Tá, tá aí. Nossa, que cara chato, velho. Tá, ele me achou, eu tô sprintando pra check. Ficou 90, gente. Eu tenho pallet, give-o. Preciso de reset. Eu reseto o Série aqui, tá? Preciso também. Sim, ele tá me... É... Comitou o primeiro? Não, pode é que se ele chutava e agrediu. Preciso de voltar. Não, relaxa, mano. Ele tá muito safe. Relaxa, velho. A gente vai forçar em 4 essa porra depois. Tá aí. Ele tá vindo 9, talvez. Ah, me viu na LT do 6. Tá, eu peguei o 9. Nossa, jogou bem, mano. Ele gastou todos os Bump, tô dando W pra check. Give-o, 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 give-o. Tá indo pro 7, aparentemente. Consegue NH info, Caveira? Enquanto a gente dá um double heal? Cara, pode ser. Double heal? Eu tô me curando na caixa d'água. Ah, tá conseguido. Ele tá... Heartbeat 9, tá? Eu tô atrás de uma parede aqui. Ah, mas pra ele achar... Tá subindo 7. Ele... Ele me viu, ele me viu. Muita que faz, né? É, os 4 genes dele são aqui. Eu achei que era só um 3. Eu tô na main, né? Eu vou pegar solo 5, mano. Tá, eu pego o solo 4. Usei o DH subindo o mapa. Se for cair, avisa. Não caí, não caí. Ele gastou 4 dash. Eu vou lá pro 9. Tá vindo 7, tá vindo 7. Tá vindo 7, tá vindo 7. Caveira, eu te reseto o meio, eu te reseto o meio. Eu te reseto o meio, eu te reseto o meio. Tá aqui, eu tô aqui. Vem até essas igual aqui. Printa aí. Tamo no 6 resetando, tá? Tá. Ele não viu a gente aqui. 5 aqui, ele veio a mim e vai tentar pegar a flirinha. Meu Deus. Tamo no 6, Stanley. Ele não chutou o Davi, tá? Tá, vai chutar o 4. Vai chutar o 4 agora. 5. Eu vou tentar... No sério, eu te reseto. Eu tô no 5 aqui. Passa lá, vai pro 9, Caveira. Vai pro 9. Cara, ele tá vindo aqui. Não, não, tá com o Stanley no meio. Tá. Tá comigo no meio. Vem aqui, eu tô resetando o Stanley numa parede aqui, tá? Ele giveou o Stanley. Vem, ele tá no meio do 3G dele. Vamo fazer o seguinte. Mano, eu posso ser o medkit, velho. Do time. Ele me viu, tá comigo no 9. 9, 6 aqui. Eu tô indo pro default 6. Tá, onde você vai, Sori? Eu vou pegar com o Stanley, porque assim não vai sair o jeito. Também. Eu tô pro default 6 aqui. Acho que eu vou 4, se ele tiver lá. Tá comitando, tá comitando. Giveou. Cara. Eu te curo na Z-Wall, Caveira. Mesmo a Z-Wall. Tá vindo em min 4. Ó, calma aí. Limpa a calma, mano. Calma. Eu vou ficar no meio curando todo mundo, velho. Tá, enquanto ele tá com o Stanley, eu vou subir pro 9 aqui. Ele pega a hit min aqui na minha. Vou clicar no 5, tá? Clique aí. Deixa eu ver. Vai lá, Caveira. Vai voltar a 5. Tá, tá. Tô na Z-Wall do 5 aqui, Stanley. Eu tô no 6, tá? Z-Wall do 5? Nada, 2-Wall do 5. 2-Wall do 5. Aqui, ó. Tô escutando. Aqui, ó. Passei 9, tá? Tô na Z-Wall do 6 com ele. Tô resetando o Stanley no 5 aqui. Cara, só tem LT aqui no 5. Ele vai vir em 9, eu acho que não? Caralho. Tô passando pro Sury. Só vai 4, só vai 4 o Stanley. Tô tentando. Tô na T-Wall aqui. Tô comendo, provavelmente comendo. Tô comendo, Sury. Tô pro save do Sury, tá? Se ele deslugar, eu levanto o Insta. Eu tenho um dele, mas... Quer que eu te salve e te curo? Pode ser. Eu vou pegar o 7, mano. A vida tá onde? 9. Tá 90, mano. 7, eu tenho um pallet que eu vou ficar aqui. Tá 90? Ele vai me hulcar agora. Talvez saia, gente. Tá indo... Vível aqui no meio do 9. O 9 é o pop. O 9 é o pop. Tem a atenção dele. Tô puxando pro 4, tá? Eu não caio, mano. Não cai. Vou me curar. Mano, olha esse 3G aí, velho. Ele chutou o... Ele chutou o 4. Tá pro save aí, Caveira? Eu tô perto, mano. Tô me curando aqui. Tá meio que campanha. Mas o Sury tem Deliverance. Mas tá safe, o Sury tem Deliverance. É que o Caveira tem BT, né? Então se tiver a oportunidade de salvar, é bom o BT pra chegar no mesmo. Ele foi 7 agora, tá? O foda é... Se eu pular, talvez eu dê Insta Chase. Então, exato, exato. Eu vou me curar e pegar 5, tá? Ele não tá deixando salvar, ele tá barrando. Ah, tá quanto o 7? Qualquer coisa eu pulo, tá safe. Tá quanto o 7? Tá 40, Caveira? Vem pro double save, velho. Tá querendo te hit? Ei, meu mano, qual que é? Não, não. Você salva, você é o BT. Tá. Perfeito. Agora salva ele. Vou pegar o 7 ins. Ah, ele vai me hitar. Ah, dá pra resetar aqui, o Sury. Ah, foi 7. Eu te reseto. Caveira, double reset no 4... 4, 3... 4, 1. Porra. Tem um gente, 5. Vem aqui, vem. Vai ter que forçar 2 no 7. Tá, pode ir 5, Sury. Pode ir 5. Reseta o Caveira. Chega aí, mais safe, Caveira. Tá, comega o 7 aqui. Fechou. O Sury vai iniciar 5. Aí tu já passa pro 7 ou pega 5 com o Sury, mano? Que que é melhor, vocês acham? Tanto faz. É só pegar 2 lá e 2 aqui. Pega 7, então. Pega 7, então. Tô passando pela 4, tá? Tá, vou sair daqui. Tá, vou sair daqui. Tá 20. Tá me resetando, tá? Talvez ele venha aqui, eu vou tentar negar ele. Tá comentando, tá comentando. Tá comentando. Eu vou pegar o 7, tá? Você dropou, rapaz. Veio pra mim, veio pra mim. Ô, Stanley, tô nas caixas lá da Shike aqui. 2,5. Tá, o 7 tá 40. Reseta e me cura. Resetando o Stanley na Shike aqui. Give-o. Já vai give-o. Não, tá comentando. Não, give-o foi 7, foi 7, foi 7, foi 7, 7, 7, 7. Eu me cura, Stanley. Tá no Shike. Ele fadigou... Tá, eu tô indo pro... 9. Cara, tipo, aqui... O 7 ficou 50, provavelmente eu caio. Eu vou pegar. Tipo, não tem nada. O jeito é forçar 7 e 5, mano. É o jeito. Quando for cair, avisa. Cai. Vai forçando aí, que a gente força aqui. Deixa o Caveira um pouco no gancho. Não tem como ele botar pressão. Não tem como ele botar pressão. Não tem como ele botar, né Caveira? Não. Tá quanto aí, Stanley? Tá 60. Aqui tá 40, mano. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu vou dar para livre aqui, se eu não tome free hit. Salvo você. 7, 7. Calma aí, só vou avançar um pouco. Vai chutar o 7. Toma dupla aqui, mano. Tá 60. Pega direto, Stanley. Pega direto. Tá vindo pra cá, Stanley. Tem duplo save. Ah, cara. Eu tô no gen, mano. Eu tô no gen. Eu tô no gen do 5 aqui. Ele vai chutar o gen. Eu tô no gen. Não tomei hit. Ele vai pegar em flip off o braine comigo aqui. Ah, tomei hit. Deixa eu te resetar rápido. Eu tô save, sim. É isso também, Tony. Tá vindo 7, eu acho. Gastou tudo. Nice. Ele deve te comentar pelo eruption. Sim, qualquer coisa você troca o... Eu faço a da save. Eu faço a da save. Eu consigo. Não, não. Pare, sem BT? Não. Ué. É a fada que vai dar eruption agora. Tô me curando no meio aqui. Desblogou e foi pro caveira. Não, pegou. Tá vindo 5 caveira. Tô indo pelo 6. Eu tô na 2 wall aqui, perto da caixa d'água. Ele tá vindo pro 5, voltou. Vou clicar nesse gen aqui. Cliquei. Tô no 6 aqui na 2 wall. Ele tá campando Stanley, mano. Acho que dá pra dar um do bull hill. Eu sou da essa, né? Você tá onde? Eu tô na 2 wall da caixa d'água aqui. Me viu. Tô resetando o caveira aqui. Tô resetando o caveira aqui. Nat show da caixa d'água. E eu vou. X-Stand tem 10, né? Ah, já usou, já usou, já usou. Já usei, já usei. O 7 tava uns 90, 80, mano. Acho que eu regredi agora. A gente tem que ver como é que a gente vai passar agora, mano. É, vai pelo 4 eu vou pro 5. Eu tenho sprint, mano. Ao menos eu vou ter que usar. Não vai dar tempo de chegar não, Dani. Sim, sim. Ah, pega o 5 direto, eu quero ver. Sou indo pelo 4 aqui, Vandy. Eu não quero tomar hit antes. Tô indo com você, sério. Tô indo com você. Tô indo com você. Ele vai me bater. Você troca? Tá, você não trocou. Eu não tenho BT. Eu achei que você ia salvar. Não, eu salvei, mas eu não tenho BT. Foi mal, mano. Cai, fala. Eu vou cair aqui embaixo, cair. Vou cair agora. Eu vou ficar pro 6, viu? É a Zetonia. Tem, tem, tem. Ai, cara, que triste, um idiota. Sim, mano. Tá muito idiota esse 3-0-4. É o meu gancho. Tá indo pro meio do mapa. Pode salvar. Vou aproveitar o BT pra ir pro meio, tá? Tá. Ele tá esperando o BT. Ok. Me deu hit. Eu me curo, tá? Tá, cara. Acho que conseguimos resetar. Acho que conseguimos resetar o jogo. Calma. Vamos jogar na calma agora. Consegue ele ganha, Caveira? Eu tô na main. Eu tava no 7. Se a gente conseguir botar 2 caras em cada game, dá bom, mano. Mas não pode tomar hit. Vou me resetar, tá? Espera aí. Ah, ele me deu hit, mas... Caveira morre então. Eu chego no 10. Não, eu chego no 6. Ah, vocês tem que pegar em dupla rápido então. Calma. Aqui do lado. Só que só dá pra pegar o 5. Eu posso tentar tancar pro Caveira aqui, ó. Ele morre também, senão. Vou pegar o 4. Ah, me deu. Ele já é idiota. Peguei o 4-7. Tá indo pro 7, eu acho. Sim. Tô tentando negar info aqui mesmo. Tô avançando o 5 aqui. Acho que o negócio é negar info no 7 e avançar o 5, mano. Vai avançando aí, que eu acho que ele vai dar uma procurada aqui. Pegar o 5 precisando, né? Não, não tá mais aqui. Não tá mais aqui. Ele veio o 5, veio o 5. Ele veio o 5. Quando ele ver esse check, ele vai voltar esse dano. Eu tô ao 5. Esse aqui é o check. Voltou. É, tá no 5. Tá, vou continuar no game, então. Tá aqui no 5 ainda. Se ele for 7, eu pego o insta. Givou, givou, givou. Foi 4, 7. Foi 4. Ficou 30. Vou pegar 5, cara. Tem sprint pra tentar sair daqui. 5-star. Tamo duplo aqui. Tá. Meu pré-live é pro lado da main, então, cara. Não tem muito o que eu fazer. Chutou? Não mexeu. Não mexeu. Tá voltando aí. Peguei o gen. Puxa aqui, tá? Não pegou hit ninguém. Gostou tudo. Gen tá 40. Ele vai chutar o gen. Tá de novo, sim. Tá, já vou dar um pré-live. Chutou, tá indo o 7. Tá indo aí direto, ó. Já peguei de volta. Talvez ele give, que eu sprint aí. Você é patch-hold de trás ou stunner? Tá comigo na main. Tá 40 aqui, ó, sério. Tá. Talvez give. Eu não tomo hit. Givou, tá indo pro 7. Ele vai fazer até pegar hit alguém, mano. Sim. Agora eu não tenho um pré-live bom mais, mano. Talvez eu tome hit 50. Tá. Ahn, tá indo aí, tá indo aí. Ele vai tentar free hit aqui, talvez. Talvez agora ele consiga. Vamos dupla aqui. Ele vai chutar o 7. Sim, ele vai chutar. Ficou 5, né? Tá voltando aí. Tá voltando, gente. Cliquei. 60. Ahn, give all stunner. Eu tico o insta. Aqui, aqui, aqui. Atrás? Vai aí, Oster. Ó. Não consigo dar por ali. Vou ter que aceitar esse hit. Tá, ele parou no gen e não me viu. Ahn. Tá procurando. Não, não dá pra give all sem tomar hit pra ele até ali. Cara, e se eu passar agora calango e pegar o... Tá vendo aqui de novo. Tá indo. Ele vai... Cara, calma. Eu tô passando pro 7, eu tô passando pro 7. Calma. Pegou a hit. Vai give all? Não entendi. É play. Skill check. Give all, give all, give all. Vai stop. Eu tô... Tá, tá. Eu tô fake, eu tô fake. Eu vou fazer a seguinte play. Eu vou sprintar pra main, mano. Porque daí ele me vê e não vai procurar ninguém aí. Não toma hit. Eu vou me curar no hit ainda, mano. Ele vai tirar o... Tá, eu vou ter que passar por aí, tá? Pelo lado do gen. Vou entrar no main de novo. Tá. Comentando foi em tu, mano. Eu tô no gen. Tá comentando, sim. Give all, give all. Foi sim. Tá indo pro gen. Eu não tô no 5. Tá voltando pro 7. Me viu. Cara, é perfeito ele me vê. Sério mesmo. Ele não tem mais call of the brain nesse gen, velho. Ele vai chutar? Sim. Não, ele tá aqui comigo. Agora eu tomo. Tá, puxa 9, mano. Puxa 9, 9, 9, 9, 9, 9. Tá. Vou beijar o cantor do 9. Tá, mano. 80 o gen, 80. Não tem o que eu fazer aqui. Vou cair. Soltei o gen. Unbreak e se ele eslogar. Pegou. Eu vou fazer essa save do cérebro. Pera, ele não vai pôr no 9? Não, ele vai enganchar perto do... Entrou na main. Talvez tem time base, cara. Não, base é check. Ele vai botar no 5. Não, vai botar no 4. Posso aí terminar, não? Não, 9 e 5, velho. Comita com a vida lá isso também. Talvez... É, não vai dar. Talvez é sério, talvez é sério. Vamos, 3? Vamos, 3. Vamos, 3. Vamos, 3. Nice, porra! Eu tenho um break. Só atira ele de perto de mim. Ele vem pra mim, eu consigo... Tá, vale a meia, tá, vale a meia. Tá. Vou ficar pra levantar a vó, gente. Hum, ele sabe de mim. Caralho, velho. Vamos, mano. Tá, ele sabe de mim. Eu vou tentar me arrastar pra dar... Tomar bleed out. Ele só vai dar W aqui. Mara, que 3G imbecil, velho. 22 minutos de partida, cara. Vai comigo aqui na main. Arrasta pra caixa d'água esse time. Caixa d'água? Caixa d'água, caixa d'água. Eu quero que ele me perca de alguma forma. É bom esse bleed out aí, velho. Vai ser nice. Não dá pra vocês tacarem tudo ao mesmo lado e não vai ter gancho pra alguém? Ah, mas aí ele mata no bagulho na ninja game. Eu tenho um break. Ah, ele... Ele tá na cal. Caralho. Ah, vou tentar me pôr nessa pedra aqui. Caralho, que RNG de filha da puta, mano. Era pro cara fazer... Seis... 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 Deu quatro, cara. Vai me procurar agora. Acho que ele vem subindo mesmo. Mano, eu vou ficar no meio do mapa. Taino olhar o canto do mapa. Vai me achar aqui, né? Ele tá pelo outro lado. Ele não me escutou? Cara... Eu vou me arrastar pra onde ele olhou? Nossa, foi a gente boa. Não, mas pior né? Eu espero que ele não se perdi. Espero que não treinem de delay. Mais 3 minutos de delay eu tava ali ainda, eu morro no chão. Eles não tão botando na tela de server. Só na do killer. Cara, ele olhou ali naquela parede. Até ali, ele olhou do set fundo até a parede. Você tomou quantos ganchos? Um. Nice. Se eu morrer de bleed out eu nego 2 pontos. Sim, perfeito. Cara, meio difícil ele olhar aí de novo, né? Sim. Da uma mandada aí não. Não, não, relaxa, meu. Viu o curve, relaxa, não. Viu o curve, relaxa. Caralho, no ultimo segundo, mano. Não é, pô. Mano, só vamos, Kavass. Só babora, meu mano. Tá... não, sério. Pensa assim, nada mudou. Nada mudou. Vai que é porra, mano. É, agora eu não posso e não é demais. Cara, bem que podia vir um pentagenho pra você, né, velho? Podia, cara. Ah, o pentagenho potente aí, tá? Potentíssimo. Eu tô lagado, eu acho. Não, não tô, não. Não, não tô. Tá ali, não tem nada. Passaram, já comei. Não, isso aqui é... sei lá, velho. Mano, você tá lagado, eu acho. É, eu não tô jogando normal, não, velho. Só que tá lagado, sim. Ah, o Walmart? Alguma coisa dá pra fazer? Em relação a isso? A gente faz o Walmart. Só que não tá o reloginho lá em cima, velho. É que não tem o reloginho pra você provar, tá bom? É, então. Só vai, só vai. Só vai, só vai. O reloginho é foda. Tá de boa, tá de boa. Vai, escape, gente. Quem está Shira? Tá, eu vi a Anila no fundo. Anila não, Anísio. É, tá, eu vi. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Tem gente aqui, por que tem um cara ali? Já sei o que tem um cara ali. Então tem dois aqui e um maluco que se fodeu em algum lugar de Urubchum. E quem se fodeu no Urubchum foi o Ace e logo a Nia tá por aqui. Pega o trono de volta. Eu acho. Eu acho que foi um cara ali. Eu não pego de sença nenhuma Eu tô lagado pra caralho, inferno! Poxa, concentra no game Ah, por que eu vou ver essa merda? Boa, boa Passou o maluco por save lá já Para as pessoas Nunca tenha feito muita diferença O negócio é cometer ela Nice Eu acho que você toma um game Talvez ele tome os 7 Talvez ele tome os 7 Se parar, eu não sei Se parar, eu não sei Se conseguir parar os genes lá É o juju Relaxa, você ainda tem um gene do lado do outro lado Ali É esse do meio, ó Olha como ele tá e administra esse estresse Tá me chamando atenção, tem gente aqui Desceu 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 Não tem ninguém Pessoal O cara que deu pra livre na Shekna No Trezory E os dois manda de cima Para os dois Sim E aí E aí E aí E aí Eu acho que eles tão forçando o main build Tem gente ali? Sim Mas tem que derrubar, não Eu vou ter que clicar o Fibreino, velho Fudeu 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 Fudeu